E olha, o Ministério Público de Sergipe e o Ministério Público do Trabalho fizeram uma recomendação conjunta para que o estado de Sergipe e o município de Aracaju fiscalizem o cumprimento da lei que tornou obrigatório o uso de máscara. Às vezes ela está no rosto, mas usada de uma forma que não protege ninguém. Desde julho do ano passado é obrigatório o uso de máscaras em Sergipe por lei, mas pelo visto está sendo descumprida. Os Ministérios Público, Estadual, Federal e do Trabalho recomendaram ao estado de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju que intensifiquem as fiscalizações quanto ao cumprimento da lei. Foi emitida a recomendação pelos Ministérios Públicos, Estadual, Federal e do Trabalho a fim de que o estado e o município de Aracaju realizem campanha informativa advertindo sobre a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória, esclarecendo inclusive sobre as consequências estabelecidas na lei estadual, bem como advertindo à população que será fiscalizado o seu cumprimento e que seja realizado o encaminhamento da listagem de pessoas fiscalizadas e autuadas em razão do descumprimento da citada lei. É uma medida que visa conter a disseminação do vírus da Covid-19. É uma forma de respeito à própria saúde, um sinal de cuidado com a própria saúde e sobretudo uma forma de respeito com a saúde do próximo e com todo o contexto que vem se apresentando aí no nosso estado, toda a situação de dificuldade com a disseminação do vírus, a contaminação cada vez crescente de pessoas. Então é uma medida de grande relevância que precisa ser fiscalizada pelo poder público. Obrigado. Obrigado.